Unicred. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde na Pan. Eu sou o doutor Marco Antônio Vão Roski. Peço que vocês se inscrevam no canal. Deixem lá suas mensagens e sugestões. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 70. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, a reivindicação era na questão salarial. Mas, atualmente, simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo, a discriminação e a violência. 8 de março é um momento de reflexão na luta pelos direitos de igualdade entre homens e mulheres. Para conversarmos sobre o Dia Internacional da Mulher e de ações que são feitas aqui em prol da inclusão social, do acolhimento, do apoio e o atendimento às mulheres, nós vamos conversar sobre, primeiro, você sabe o que é pobreza menstrual? Se conhece o programa Absorvendo Amor? E também vamos conversar sobre o que Blumenau oferece através do seu poder público e, principalmente, na área de inclusão social, na área de saúde, na área do emprego para as mulheres. Para falar sobre esse tema tão importante e tão gostoso para a gente conversar e refletir, recebo hoje Maria Regina Soar, minha querida amiga de longa data, vice-prefeita, mulher atuante, ocupou vários cargos na vida privada, na vida pública, está aqui hoje conosco. Também a Sueli, reeleita mais uma vez, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que tem um carinho muito grande porque minha mãe foi fundadora da Rede Feminina. Me mandaram lá a ata de fundação, minha mãe guarda até hoje esse uniforme rosa da rede, então, para mim, cada vez que eu olho para a rede, além de ser médico e ginecologista, tem uma ligação familiar com a rede feminina. A nossa jornalista, muito conhecida, a Laide, que também está hoje conosco para conversar sobre esses assuntos. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutor Marco, por esse convite de poder participar desse programa e também estando ao lado de pessoas especiais aqui, como a Sueli e a Laide, que a gente tem um envolvimento nas causas públicas também, tanto em relação aos programas, assim como as ações que a rede desenvolve aqui no município. Vamos conversar sobre esse assunto que eu achei muito bacana, até porque acho que esse é um assunto que, inclusive, permeia a nível nacional. Eu vou perguntar para a Laide, como é que surgiu e como essa campanha Absorvendo Amor tem ajudado as mulheres? Bom, doutor, muito obrigada pelo espaço e, como a vice-prefeita disse, é uma honra estar aqui com pessoas tão especiais. A campanha surgiu e iniciou em 2020, ali na quase pandemia. Em 2019, eu participei de um evento chamado TEDx, o TEDx Blumenau, onde, nesse evento, a organização colocou uma caixa à disposição para arrecadar absorventes. Eu achei a ideia incrível e, praticamente, naquela época, a gente não pensava muito nisso. Em 2019, ainda não tinha, não veio à tona o conhecimento do termo pobreza menstrual. No início de 2020, noticiários começaram a falar sobre a pobreza menstrual. Então, surgiu esse termo, né? Em pleno século XXI, né? Exatamente. E, então, o que é a pobreza menstrual? É a falta de acesso a produtos, a itens de higiene. Absorventes, principalmente. Mas, aí, também tem lenço umedecido, tem sabonete e por aí vai. E, também, tem a própria orientação que, muitas vezes, né, Regina, as mulheres têm que receber. Eu acho que um programa desse acaba sendo, também, relativo à educação, principalmente da saúde da mulher, né? Exatamente. Nós viemos trabalhando, né, com um grupo de voluntárias, também parceria da Rede Feminina e o próprio Poder Público, aí, parceiros conosco no projeto, levando a informação em rodas de conversa para mulheres em situação de vulnerabilidade, para, também, as escolas ou instituições como a Casa da Esperança, que atende no contraturno escolar. Então, a informação tem quebrado muitos tabus com relação a esse tema. E, desde 2020, o que o programa faz? Ele arrecada absorventes e distribui para mulheres em situação, mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social e também faz conversas, oficinas com a confecção de absorvente de pano, também, que é um resgate lá das nossas avós que usavam o absorvente de pano, que hoje, claro, ele está num design mais bonito, mas é a utilização do pano, o que o senhor mesmo, como doutor, o pano, ele é muito mais saudável do que um absorvente sintético, esses descartáveis que têm plástico na composição. É, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a consequência da progressão menstrual. Consequência na própria higiene da mulher, mas também na parte psicoemocional que isso traz. Imagina meninas que vão para a aula e, eventualmente, menstruam não têm absorvente correto. Isso tudo traz toda uma situação de dificuldade até na inclusão social dessas pessoas. Quais seriam as consequências principais que vocês têm observado na questão da pobreza menstrual? Durante todo o processo, nós falamos com escolas, com professores, tem meninas que não sabem usar o absorvente. Às vezes, usam de forma errada. Meninas de 12, 13 anos, que já aconteceu um caso semana passada ainda, eu falei com um colégio, com professores, ela usou um absorvente interno, sendo que não é indicado para adolescentes. Então, causou já um certo desconforto para ela, não só físico, mas também psicológico, né? Então, os professores ajudaram, explicaram. E o fato também de conhecer mais o corpo. Isso também, né? É interessante, importante ser trabalhado por professores, pelos próprios pais, com adolescentes. E falando em números, algo que é bem importante, no Brasil, uma a cada quatro adolescentes falta na escola em função do período menstrual, porque não tem como se proteger. A soma disso é em torno de 50 a 60 dias sem ir para a escola, o que gera um atraso, exatamente, no aprendizado. O que eu acho, né, Sueli, Regine e Laide, é importante, o importante, eu sempre defendi a educação como a base e o pilar do desenvolvimento social. Quando alguém pergunta como é que se divide renda, não divide renda com cesta básica, não. Tu divide renda fazendo educação para que a pessoa tenha condições de, tendo uma boa educação, uma boa condição de aprendizado, de curso técnico, enfim, prover a seu próprio sustento. Então, educação é a base do desenvolvimento social, da justiça social, da divisão de renda e principalmente na questão de saúde. A saúde, ela tem que ser eminentemente preventiva. Então, todo projeto que vem nesse sentido, como Absorvendo Amor, que além da doação dos absorventes, também leva à questão da informação que é igual à educação. Como é que a rede participa disso, Sueli? Olha, quando eu recebi o convite da Laide para fazer, para ser parceira nesse projeto, eu não conhecia a Laide ainda e quando eu recebi esse termo pobreza menstrual, eu fiquei pensando o que é pobreza menstrual? Naquele dia, eu fui para casa, à noite, fui procurar lá no Google o que se tratava da pobreza menstrual. E eu comecei a pesquisar e alguns depoimentos, eu falei, meu Deus, por que que eu nunca havia pensado nisso? Eu nunca havia pensado nisso, né? Ah, então, daí eu preparei um texto com aquelas informações todas das dificuldades das meninas, de faltar aula, as mulheres faltando trabalho por conta de não ter como se proteger no período menstrual. Preparei um texto e botei no nosso grupo das voluntárias explicando a importância do projeto e explicando por que nós, redes, iríamos participar do projeto. E quando as voluntárias leram aquilo, meu Deus, porque era uma coisa que não era só eu que nunca tinha pensado nisso, era uma coisa geral. Por isso que é importante o olhar de toda a comunidade além do seu jardim, além do seu terreninho. Vamos olhar além do nosso terreno, olhar para fora, olhar para a rua, olhar para o monte, atrás, sempre tem algo que a gente pode fazer no coletivo. Isso mesmo. Daí, teve voluntários que levou essa campanha para a academia e já começamos a receber doação da academia, o que empolgou também, que a gente se coloca por um minuto na condição dessas mulheres. E aí, no outro dia, eu respondi para ela, olha, a gente vai ser parceira sim. E eu até falei para ela, tu sabe que esse projeto não vai ficar pequeno, né? E ela disse... Que bom! Os desafios são feitos para serem vencidos, né? E se vence com trabalho e com motivação, que eu vi que vocês têm bastante. Nós temos, então, participado, desde então, a gente coloca lá os absorventes à disposição e a gente também é ponto de coleta quem pode... A gente colocou lá, quem, se você puder, ajude, se precisar, leve, né? Bacana. Então, e a gente percebe quantas pessoas precisam disso. Então, é um projeto incrível, tanto é que eu falei para a Laide, a gente sempre vai ser parceiro porque tem tudo a ver com a nossa causa, né? Tem tudo a ver com o que a rede... É a causa da mulher, A causa da prevenção, né? Então, é um projeto incrível. A causa do acolhimento que a rede faz para a mulher. É uma forma de acolher, com certeza, e da questão da saúde da mulher, porque tudo isso acarreta vários outros problemas de saúde também, né? E Maria Regina, nossa vice-prefeita, como o poder público participa? Eu sei que você, como secretária de saúde em Blumenau, em Pomerode, diretora do Hospital Santo Antônio, sempre ligada às questões da saúde pública, não só da saúde pública, mas também da questão social, da inclusão social. Como é que a prefeitura tem participado desses projetos, por exemplo, no caso desse projeto Absorvendo Amor? Então, Antônio Marco, em outubro de 2021, dia 22 de outubro, o prefeito Mário sancionou a lei municipal de combate permanente à pobreza menstrual, envolvendo as secretarias de saúde, educação e desenvolvimento social. Para ver como é um conjunto, né? É um conjunto. É um conjunto. Então, cada uma tem um papel importante aqui, e esse programa realmente vem ao encontro de tudo isso que a gente realmente instituiu em lei municipal, né? E essa rede que está sendo criada, eu posso dizer criada, né, Laíde? Porque a gente precisa ampliar para dar conta dessa demanda que está batendo na nossa porta. E a mesma sensação que a Sueli falou aqui quando recebeu a informação, né, do programa, eu tive também. Porque eu pensei assim, meu Deus, na era que a gente vive, será que tem gente que não tem acesso ao absorvente ou, né, ou produtos de higiene íntima da mulher que é necessário. Íntima da mulher, né? E aí eu também fui atrás de informação, recebi a Laíde lá com uma proposta também do absorvente, né, para, até a gente está trabalhando isso com o clube de mães para ampliar isso. E aí a educação me trouxe informações, realmente, hoje a gente tem aproximadamente 6.900 meninas de 9 a 18 anos na nossa rede de educação e muitas faltam a aula nesse período por não ter acesso, né? Não ter acesso a algo que deveria ser um direito de toda mulher, né? E que é engraçado, doutor Marco, elas têm, às vezes, muitas vezes, elas têm celular, mas não têm absorvente. Mas não têm acesso a absorvente. Isso não estou aqui falando, criticando, enfim, mas é uma realidade que a gente vive hoje. Então, a gente fez uma reunião de governo, depois que foi instituída essa lei municipal, com essas secretarias envolvidas para... Apoiar o projeto. Apoiar o projeto e a gente também vê de que forma a gente vai garantir o acesso a essas meninas, né? Então, hoje a gente tem nas estratégias de saúde da família, nas nossas unidades básicas de saúde, nos ambulatórios gerais, criada a oportunidade de colocar à disposição, né? Assim como também a Secretaria de Desenvolvimento Social vem trabalhando na questão com as mulheres em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, social, né? Que também estão expostas, né? A essa questão. Que também estão expostas a essa situação, né? E a educação, através dos nossos professores, né? Que tem esse contato. Quando uma menina começa a faltar, e geralmente nesse período, elas já realmente fazem a avaliação, né? E acabam conversando com essas meninas para entender o porquê que ela faltou naquele período, e acabam realmente avaliando que o problema da falta dela foi por esse motivo. Então, a gente vem trabalhando também nessa situação, né? Então, a educação nos traz a demanda, e junto com o desenvolvimento social e a saúde, a gente vem proporcionando essas oportunidades. E eu acho que esse programa Absorvendo o Amor, ele vem ao encontro de estudo e a gente trabalhar em rede. porque todos nós aqui temos um objetivo único, né? Que é prestar assistência a essas pessoas que necessitam. Até porque, né, Regina, a gente sabe muito bem, né, Sueli e Laide, a sociedade é um conjunto de pessoas, né? A coletividade, a força em conjunto, todo mundo contribuindo, se consegue muito mais, se vai muito mais longe, não é verdade? Com certeza. Você distribui tarefas, distribui o peso e você chega muito mais longe, né? Então, eu acho que cada vez que a sociedade se une, a iniciativa privada, as organizações não governamentais e o poder público, certamente o resultado tende a ser positivo. É o que está acontecendo aqui. Poder público, um projeto vindo da sociedade organizada, uma ONG, né, que tem um trabalho espetacular em Blumenau, que é a Rede Feminina, mais a Prefeitura. Isso gerou essa possibilidade que esse projeto seja permanente e evolua, né, e consiga cada vez mais arrecadar o necessário para prover as meninas e as senhoras que precisam disso. A gente já tem, eu acho que, outras entidades também, né, trabalhando nessa questão, né, de apoio, a busca de absorventes e campanhas, né, relacionadas a isso, que está nos ajudando, né, a dar esse acesso a essas meninas. a gente tem um programa que a FURB também instituiu, tem outra universidade também aqui de Blumenau, tem a UniaSelv, a Unisociesc, então a gente está também levando para as universidades, porque dentro da universidade também tem situações. Também tem esse público, né, e, enfim, mas a gente tem que trabalhar em rede, eu acho que... Trabalhar em rede é o somatório que faz a força, é o somatório que vai fazer a diferença positiva nas ações. Regina, aproveitando também a tua presença aqui, já que nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, na verdade, todo dia tem que ser o dia da mulher, eu gostaria de saber, assim, o que existe, assim, no serviço público hoje relacionado a projetos voltados para a mulher, né, inclusão social, a questão do acesso ao mercado de trabalho, o acesso à saúde, eu gostaria de saber, assim, de uma forma, assim, bem objetiva, né, se tem programas, como é que é a tua visão como vice-prefeita, como mulher, como liderança política, né, como uma pessoa que também já trabalhou na iniciativa privada, como é que Blumenau está tratando essa inclusão da mulher, não só na questão salarial, a inclusão social, o combate à violência contra a mulher, à desigualdade, enfim, como é que a Prefeitura está trabalhando essas questões? Então, Tomarco, hoje a gente trabalha com várias políticas públicas voltadas à mulher, né, então, a mulher é vítima de violência, onde, dentro da Secretaria de Saúde, nós temos o serviço de atendimento a pessoas vítimas de violência, que é focado também na mulher. E, dentro desse serviço, nós trabalhamos em rede, né, uma rede composta por representatividade da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, pelos CRAS, também através da saúde, né, que está lá instituído o serviço hoje, que é a porta de entrada, né, das demandas recebidas através, a pessoa hoje, quando ela é, chega a um hospital, por exemplo, né, que é detectado essa situação da violência, o serviço de atendimento à vítima de violência hoje, que é o SAVES, que é ligado à Secretaria de Saúde, é acionado. E ali, já tem vários órgãos que fazem parte, Polícia Militar, a Polícia Civil, né, o CRAS, o Conselho Tutelar, porque envolve, desde a pessoa, a mulher, mas muitas vezes, também tem, a criança envolvida, tem um idoso envolvido, enfim, é uma rede, hoje não tem como não trabalhar em rede, né, e a questão, é, de políticas públicas, né, nós temos hoje um centro de atendimento integrado à saúde da mulher, dentro da Secretaria de Saúde, que atende todas as mulheres e lá, encaminhadas pelas unidades básicas de saúde, quando é detectado que essa mulher precisa de um atendimento diferenciado na rede, então, nós temos médicos ginecologistas que trabalham lá, né, e lá a gente tem uma gama de serviços é, que são direcionados à mulher, né, a própria questão de, de colocação de laqueadura, né, do encaminhamento para essas mulheres que precisam, muitas vezes, é, está com sangramento, não sabe do que que é, e precisa de um atendimento especializado, fazer o diagnóstico, diagnóstico para fazer o tratamento, diagnóstico, tratamento, enfim, né, a saúde integral da mulher, é o, isso mesmo, esse centro de atendimento ontem, no, no Dia Internacional da Mulher, né, a gente fez, elas atenderam algumas demandas, porque foi aberto lá, o, o CAISME, assim chamado, que é o centro de atendimento à mulher, foi aberto, então, nós recebemos algumas demandas lá, e foram feitas consultas, né, alguns encaminhamentos de mulheres que precisariam de atendimento especializado com ginecologista, exames de imagem, enfim, fizemos um dia bem especial ontem lá, mas esse é o dia a dia do centro, né, o centro atende, é, todos os dias, demandas encaminhadas pelas unidades, assim também, quando é detectado dentro da educação uma menina que precisa de um atendimento direcionado, elas também encaminham para a unidade de saúde mais próxima, que é encaminhada para o caísmo. E dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, também tem o atendimento às mulheres em situação de rua, de vulnerabilidade, né, de vulnerabilidade social, né, e que são encaminhadas dentro desse leque que hoje existe, e aqui eu tenho que agradecer, hoje a rede que é composta para atendimento dessas mulheres, nós temos uma parceria muito grande, por exemplo, com as mulheres unimedianas, que fazem um atendimento um trabalho que hoje a gente às vezes não dá conta como poder público, mas a Casa Elisa que acolhe essas mulheres que foram tiradas de dentro de casa, tiradas ou tiveram que sair. Precisa de um local para acolhimento, né? por causa da questão da violência, né, e hoje elas estão lá acolhidas por nós, mas que nós, elas reformaram a casa inteira no ano passado, né, então a gente tem muita parceria de entidades, o serviço hoje que é prestado pela Rede Feminina, que é uma prestadora de serviço, inclusive, para a Secretaria Municipal de Saúde, e que lá faz todo um acompanhamento e um atendimento que nós, como poder público, eu sempre digo isso, não conseguimos dar conta. É um somatório, né, Regina? É um somatório. É que hoje não se consegue fazer saúde pública, vamos pegar a saúde, sem parcerias. Fazer a questão da inclusão social sem parcerias. Fazer o desenvolvimento econômico sem parcerias. Tudo hoje requer que as pessoas se envolvam e participem. O poder público por si só, sozinho, não faz acontecer. As mulheres, né, a Sueli, procuram a Rede Feminina, né, que é encaminhada para fazer um ultrassom, uma mamografia, um exame ginecológico, né, então é um trabalho, os exames preventivos que elas fazem e que muitas vezes é, a Sueli pode falar aqui, do número de mulheres que são detectadas com câncer de colo. Precocemente para ter um tratamento, para poder ser um tratamento curativo, né? Desde a década de 70, a Rede Feminina Na realidade, se a mulher fizesse, se todas as mulheres fizessem o exame preventivo do câncer do colo de útero e no tempo certo, não precisaria mais existir o câncer de colo de útero, porque se foi, se é detectado uma alteração precocemente, é 100% tratável, né, doutor? E curável. E curável, né? Mas se não, se tem o exame alterado, Câncer de mama, câncer do colo de útero. Se tem o exame alterado e não é tratado, daí acaba virando o câncer, né? Então, é um trabalho importante quando a gente tem o exame alterado, já de imediato já se faz todo o procedimento para que o tratamento comece logo e que seja resolvido por aí. E aí que entra o caísmo, que faz o encaminhamento para fazer a coposcopia, para fazer a biópsia, para encaminhar o tratamento corretamente e precocemente. Uma outra coisa, Regina, que eu acho importante é a questão da vacinação contra o HPV, que não é só para as meninas, é para os meninos. Países muito desenvolvidos, o Canadá, por exemplo, já está quase que extinguindo o câncer de colo do útero. Sim. Porque, lógico, sempre vai ter, porque existem outros fatores que não sejam só o HPV. Mas isso também tem na disponibilização, está disponibilizado pela rede pública e a gente também quer fazer. Todas as nossas unidades de saúde com sala de vacina, não estou marcando. Tem a vacina da HPV. Tanto para a menina como para o menino acima de nove anos, se eu não me engano. Isso. A vacina, né? Então, assim, que muitas vezes quando se lançou a vacina contra o HPV, nós tivemos algumas pessoas que foram contra, achando que isso ia estimular a questão sexual. Não, não, jamais. No menino, muito pelo contrário, é a prevenção, porque o menino também é cometido. Do HPV e pode ter alterações penianas futuras. Então, eu quis tocar nesse assunto, né, Sueli? Você que trabalha bastante com prevenção porque a vacina do HPV também, junto com o Papa Nicolau, junto com o preventivo do câncer, como a gente diz, o precoce, como é dito, essa junção, ela vai levar a um diagnóstico cada vez mais precoce e pela vacina uma diminuição da incidência dos casos. Então, a gente deixa esse registro, né, para pais e para mães que a vacina não é só para a menina, é para a menina e para os meninos. Laide, fazer uma outra pergunta para ti aqui. Tá, como é que vocês trabalham, por exemplo, assim, já que faz a parte de informação, de educação, empreendedorismo e o projeto Absorvendo Amor? Doutora, esse é outro gancho bem importante do projeto e que também eu já bati na porta lá da vice-prefeita Regina. Muita gente bate na porta dela. E ela me atendeu, né, de uma forma espetacular e estamos aí trabalhando, trabalhando nisso. Eu vou responder a pergunta, mas antes, pegando o gancho da vice-prefeita aqui e também da Soely, a importância de ter um poder público que entende bem a sociedade. Que seja parceiro, né? Que seja parceiro, que seja aberto, porque desde o início, quando eu entrei em contato com a presidente Soely e também com a CDL, que a CDL também abriu portas, eu também entrei em contato com as autoridades. O primeiro, e posso registrar aqui, que foi a quebra de um tabu com o vereador Almir Vieira, que vocês conhecem bem, sargento, militar, do exército, a gente brinca que ele é carrancudo. Então, falar de algo que não estava na demanda do dia a dia dele já quebrou um tabu para a sociedade, porque ele abraçou a causa de uma forma incrível e hoje... Isso que é o projeto de lei da autoria dele? Isso, o projeto de lei, a lei e programa... Foi sancionada isso. Exato. Acho que é importante a gente dar créditos a quem fez um projeto. Eu fui vereadora e sei... Isso. Não por uma questão de querer que a pessoa tenha um reconhecimento. Não, porque é um projeto importante e nós temos que dizer quem foi o autor do projeto. Até porque essa pessoa não vai trabalhar só com isso, só com uma lei. Ela vai trabalhar com várias outras, várias outras ações. Assim como o prefeito, a vice, como o poder executivo, enfim, ele não vai trabalhar só com aquilo, vai trabalhar com várias outras ações. é importante a sociedade entender também que a política não é só uma coisa, é várias. Então, essa lei, Programa Permanente de Combate à Pobreza Menstrual e Incentivo à Saúde Íntima, feminina, no município de Blumenau, o vereador Almir Vieira é autor, juntamente com a vereadora Cristiane Loureiro e também a vereadora Silmara. E o prefeito Mário e a vice Maria Regina Soares abraçaram essa causa, foi sancionada a lei e a partir de então até as próprias voluntárias do projeto Absorvendo Amor trabalharam ainda mais, com mais convicção, com mais ânimo, porque o poder público abraçou a causa. Então, como a vice-prefeita falou, é uma rede. Então, todos trabalham juntos para uma causa. para que dê certo, já deu certo, mas para que possa continuar dando certo, é importante as pessoas estarem participando, motivadas. Eu acho que o que faz a diferença na vida de cada um de nós é a motivação. Sempre digo, não adianta sonhar, você tem que sonhar, acreditar no sonho e trabalhar pelo sonho. Exatamente. Tem gente que só sonha, mas não acredita nele. Ou só sonha, acredita, mas não trabalha. Não faz a ação, a ação é necessária. Fica sentada à beira do caminho. A lei da atração, a ação é necessária, não só o pensamento positivo. E esse, buscar também o empreendedorismo, o projeto trabalha com a busca da confecção de absorventes de pano. E é isso que a gente está buscando, junto também ao poder público, a parceria dos clubes de mães. Porque os clubes de mães, através das costureiras, elas já fazem peças, peças íntimas, peças para a cozinha, para o quarto, enfim, peças lindas, que são apresentadas em várias feiras, principalmente na Feira da Amizade. Então, também, algumas costureiras também podem, e já estão abraçando a causa de confeccionar absorventes de pano. E empreender. E empreender. Então, uma proposta, por exemplo, o clube de mães Fritzbruck, ele abraçou a causa, a cada três que confecciona, um vai para a campanha, para ser doado, e os outros dois, elas vendem. Então, foi mais um item que elas estão aprendendo a fazer, as que não sabiam. Gerou a questão social de ter o absorvente doado, e gerou a questão social do empreendedorismo para fazer geração de renda. É um empreendedorismo social, que tem várias ações junto, como o doutor falou. E a gente trabalha aqui a questão ambiental também, e a questão ambiental. Isso é fundamental. Você deixa de usar os absorventes, como você falou, que tem o plástico, tem o papel, tem tudo envolvido. Exato. Fazer o absorvente de pano, com certeza, a gente está ajudando a natureza também. Mais saúde para as pessoas, para o meio ambiente, para a natureza. Até da menarca, que é a primeira menopausa, a primeira menstruação, desculpa, até a menopausa, uma mulher, se for usar só absorventes descartáveis, ela vai usar em torno de 10 a 15 mil absorventes. Dentro de um ano, são em torno de 3 quilos de absorventes descartáveis. E durante esse período da menarca menopausa, são 150 quilos jogados na natureza. No Brasil, ainda não temos um sistema de reciclagem desse material. A gente sabe o que o plástico causa. No mundo, eu acho que só o Canadá. A gente sabe o que o plástico causa na natureza. Eu acho que hoje, todos nós temos que ter essa visão da natureza, da prevenção, do fator ecológico. De cada questão que a gente consome, a gente tem que pensar, para onde é que vai isso aqui? Eu, quando eu vou no supermercado, eu evito pegar a sacolinha plástica. Não, não precisa, você consegue levar na mão. ou, eu tenho aquelas bolsinhas que você compra reciclada, porque se cada um fizer um pouco, isso se torna muito. E a natureza pede socorro cada vez mais. Então, tudo que se faz, inclusive nesse projeto, é um projeto que, além de ser socialmente correto, em termos de saúde de pública correto, ele ainda também está desenvolvendo o sentimento e o pensamento da preservação da natureza. E uma questão educacional, né, doutor Marcos? Se a gente começa a instituir já com a menina quando ela inicia o seu processo, ela vai ter uma outra visão. Eu sempre digo que tudo começa lá na educação, na base. Tudo começa na base. Exato. Então, essa questão ambiental, por exemplo, que nós estamos conversando aqui, do impacto que o absorvente traz para a questão ambiental. Então, começando lá com as meninas, a gente vai ter aí no futuro o impacto bem menor do que esse que tu falou agora em relação ao uso de absorvente, né? É, e os absorventes eles têm microplásticos, né? O que vai para o solo, vai para a água, acaba afetando os peixes e aí, nossa... São anos e anos para a degradação. Os oceanos estão sofrendo com os dejetos de plástico, enfim. Mas, pessoal, nós estamos quase chegando ao final, mas vamos deixar a lei de falar também, porque depois eu quero saber como é que as pessoas que estão nos assistindo podem contribuir, podem ajudar, vamos ao tema, ajudar, ajudar esse projeto. É, de várias formas. Enfatizar que a questão de trabalhar já com crianças e adolescentes, eles levam o recado muito mais, às vezes, do que um adulto. Então, trabalhar essa questão desde cedo é bem importante. para quem quiser ajudar a ser parceiro tanto para ser ponto de arrecadação, como ser parceiro também no voluntariado ou a rede feminina também tem contribuído muito aí com as doutoras, né, que já foram em algumas oficinas roda de conversa e contribuíram falando sobre saúde da mulher. Então, pode entrar em contato pelo nosso Instagram, que ainda está pequenininho, mas ele vai crescer e levar mais informação ainda. É o arroba saúde ponto íntima underline absorvendo amor. Então, agradeço, né, agora a Sueli, nossa, para mim mesmo, parabenizar pela sua reeleição, né, e também deixar aqui a sua mensagem no dia da mulher também, né, e agradecer a sociedade e agradecer a participação da rede desde a década de 70, ajudando a saúde da mulher, a prevenção, a educação e acolhimento dessas mulheres que precisam. Obrigada, doutor, e realmente agora temos mais dois anos pela frente, temos muito trabalho e temos o ano especial que é o ano de 50 anos da rede feminina, que a gente vai preparar uma festa, é claro, para comemorar essa data tão importante. É uma responsabilidade muito grande para mim estar num lugar onde já tiveram grandes mulheres, né, doutor, o senhor sabe disso, então isso aumenta muito a responsabilidade e para as nossas mulheres nessa época que se comemora tanto, se fala do Dia Internacional da Mulher, o Mês da Mulher, que o que elas melhor podem fazer por elas é se cuidarem, a prevenção, né, prevenir, eu sempre falo, prevenir é o melhor remédio. A rede feminina está lá de braços abertos, temos agora um espaço preparado, adequado novamente depois das questões que a gente sofreu, mas agora já está, todos os serviços estão retomados, é só ligar para a rede feminina para agendar o seu preventivo, que é o 3322-8882 o telefone ou o WhatsApp 3304-7075, liga lá a agenda o horário para os preventivos e se precisar de um apoio tanto de psicólogas, nutrição ou assistente social ou fisioterapia para as mulheres que já estão em tratamento oncológico, é só chegar lá na rede feminina que a gente tem toda uma equipe multiprofissional para acolhê-las, para orientá-las e para tentar e da melhor forma possível devolvê-las uma melhor qualidade de vida e superar todas as sequelas e as do tratamento oncológico. Então a rede feminina está lá de segunda a sexta de braços abertos. Obrigado, Sueli. Regina, suas considerações finais sobre o dia da mulher, e agradecendo a Laide, Sueli, Maria Regina pela presença. Quando o papo é bom, por isso que o nome é papo de saúde, quando a gente vê, quando eu olho no relógio já passou os 30 minutos. mas eu acho que a informação é a melhor forma que a gente pode ter de prestar para a população, para a comunidade, utilidade pública, na saúde, em qualquer segmento, como nós estamos falando sobre saúde, quanta coisa bacana, quanta coisa bonita, quanto ensinamento vocês hoje proporcionaram para as pessoas que estão nos assistindo. doutor Marco, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo, que a gente tem uma proximidade de muitos anos, uma caminhada bonita juntos, eu posso dizer assim, profissionalmente, doutor Marco abriu algumas portas na minha vida profissional, eu só tenho gratidão a ti, e o reconhecimento também do teu trabalho como vereador e médico que já foi, já assumiu o cargo de prefeito nessa cidade, enfim, eu sempre digo que tu és uma referência na minha vida. Então, agradecer esse espaço também às minhas parceiras aqui, a Sueli e a Laide e quem nos assiste que realmente puder nos ajudar nesse programa, nesse projeto que nós temos aqui na cidade de grande valia, eu acho que a gente precisa ampliar essa rede cada vez mais, então você que está nos assistindo é importante, se você pesquisar no Google lá, Absorvendo o Amor, já vai ver que vai entrar lá na rede do programa aqui no município e nos ajude naquilo que for possível, cada ajuda realmente é importante para esse projeto. E procure os serviços que compreendem as nossas redes, quiser tirar alguma dúvida a unidade de saúde mais próxima, mesmo na educação, assim como na assistência social também, procure, a gente orienta e vê de que forma você realmente pode ser inserido e nos ajudar nesse projeto. Obrigada então, Tomar, obrigada, Maíde e Sueli por estarem conosco também. Obrigada. Suas palavras finais aqui e olha para a Câmara e peça um apoio para esse projeto tão bonito que vocês estão desenvolvendo junto com a Rede Feminina. Obrigada, doutor, obrigada pelo espaço aqui, muito importante para divulgar, né, todas essas ações que estamos fazendo. E obrigada também, Sueli e Maria Regina Soar, nossa vice-prefeita. Agradecer o espaço e, claro, assim, o recado é cuidem-se mulheres porque a nossa saúde ela também respinga ou faz com que toda a nossa família fique bem. Porque uma mulher saudável é uma família saudável. E, claro, né, quem puder contribuir, a gente busca o apoio, sim, de todos, seja de qualquer forma. E quem quiser conhecer mais um pouquinho o projeto pode seguir lá o arroba saúde.intima underline absorvendo amor. Muito obrigada. Bom, eu recebi aqui que era agradecer eu e a vice-prefeita Maria Regina, uma camiseta absorventa amor, né, então, uma camiseta bonita certamente eu vou usar, né, e agradeço, né, e quero agradecer a você. que nos acompanhou e até um próximo Papo de Saúde na PAN. Obrigado e até lá. e até um próximo